O Brasil não quer a ajuda de Edward Snowden em troca de asilo. Numa carta aberta ao povo brasileiro, o ex-analista informático norte-americano exilado na Rússia propôs colaborar com Brasília na investigação às atividades da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, um assessor da presidência brasileira afirmou que o Brasil não pretende entrar em conflito com Washington. O jornalista norte-americano Glenn Greenwald, a quem Snowden passou documentos secretos, diz que o ex-analista da NSA pretende obter asilo permanente no Brasil. O brasileiro David Miranda, companheiro do jornalista, lançou uma campanha a favor de Snowden com o apoio de uma ONG. Na carta aberta ao povo do Brasil, Snowden diz que não é possível colaborar nas investigações na situação jurídica precária em que se encontra com asilo temporário em Moscou até agosto do próximo ano. A presidente brasileira Dilma Rousseff criticou fortemente o programa mundial de escutas dos Estados Unidos revelado por Snowden e do qual foi vítima.